A arrumada é uma coisa bonita, é só nascer de novo Desejo a você o que age melhor na minha companhia Não é assim não, não é assim não, que chegue de roupa não, não é assim não Gostou, meu irmão? Ei, calma, peraí ainda Mulher, tá molhada, é o negócio, tá molhada Olha, que tirola, mulher Mulher, tem que botar bem direitinho, entendeu? Tem que botar bem direitinho, o negócio tá... Já tava então, viu? Não era nem pra tarretão Nem você que trouxe Mas não tava aqui estendendo Foi você, entendeu? Vai lá, mulher, a gente tá brigando na roupa por causa de roupa, vai, enche essa roupa Ela não admite o erro, essa mulher, ela tá errada e não admite o erro É, Bruzão, até terminar Uma nota de zero a dez, mãe, pra ela, pra beleza Zero Tô, 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 tô... Acabou, rapaz Deixa eu ver Minha cadeirinha Tchau!